Tem coragem, coração pra resolver Homem guerreiro preparado pra fazer Não desiste de lutar por nossa gente Levantar nossa bandeira Tô com o doutor pra vencer Por onde passa o coração bate forte No peito de quem ama essa nossa gente Com o pé no chão pode muito mais Vem que o povo tá pedindo Doutor Laedson tá vindo Com o pé no chão pode muito mais Vem que o povo tá pedindo O doutor tá vindo Eu tô com ele O povo quer, o povo aprovou É da terra, é da gente Com o doutor Laedson eu vou Ele é amigo, forte, é competente Tô fechado com ele, é gente da gente Eu tô com ele pro que der e vier Tô fechado com o doutor É o que o povo quer Tô com o doutor Laedson O povo quer, o povo aprovou Tá no coração Coremas em boas mãos